O teu olhar está a derreter minha alma Tem muito amor baby Me ama com calma Pois lá no fundo eu me sinto que sou teu Romeo Miúda você roubou o meu coração Não estou a entender a tua intenção Queres me matar ok? Eu não estou a entender Baby Não, 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 não Faz-me matar Tua beleza dá-me intimidar Você é muito, 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 ah Muito, ah Tais me intimidar Tua beleza se vai me matar Você é muito, 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 ah Muito, ah Me arrediz a tua intenção Tua beleza causa confusão Na banda me falam que me lavas tu, bebe Eu te amo tanto que não estou a perceber O que você me deu baby não estou a entender Queres me matar ok? Eu não estou a entender Baby, não, 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 não Faz-me matar Tua beleza dá-me intimidar Você é muito, 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 ah Provo em todo o que você me fez Muito, ah Muito, ah Tais me intimidar Tua beleza se vai me matar Você é muito, 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 ah Provo em todo o que você me fez Muito, ah, ah Tribobre, ah, ah Assim, 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 assim Assim, 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 assim Faz-me matar Tua beleza também te me dá Você é muito, muito, muito alto, muito alto Tais me intimidar Tua beleza se vai me matar Você é muito, muito, muito alto, muito alto Você é muito, muito alto, muito alto, muito alto Você é muito alto, muito alto, muito alto, muito alto